Ok pessoal, finalizando então a parte sobre faces, arestas e pontos Vamos estar explicando a última opção de edição que seria as faces Então já tinha preparado aqui 3 objetos para mostrar para vocês algumas coisinhas mais para frente Então eu vou estar colocando o cubo aqui na editable, make editable ou C Para poder se somar em polígono Eu quero deixar esses aqui escondidos por enquanto, como eu expliquei nas aulas passadas Eu vou estar clicando aqui para estar escondendo a visualização desse objeto Então vamos trabalhar primeiro somente com o cubo, certo? Para explicar a função da edição de faces Como a gente está com o cubo aqui, a gente pode estar percebendo que ao clicar nas faces Ele vai estar selecionado com uma cor amarela, indicando que é a face que eu quero estar trabalhando Então como vocês podem ver, clicando nessa face aqui, eu vou estar puxando para cá, para esquerda e para direita O mesmo processo para cima e para baixo E eu posso também estar selecionando duas faces para poder estar mudando alguma coisa Vocês podem ver aqui, a face das duas estão selecionadas e mudando Então é o mesmo processo que podemos estar utilizando para os pontos e para as arestas É bem simples, porque é com as faces que nós vamos estar podendo ver mais para frente Nós vamos fazer vídeo-aulas, ferramentas como o extrude e o extrude inner E outras que a gente pode estar colocando vocês à par de como está funcionando Então vamos trabalhar muito o extrude e o extrude inner com as faces Então vamos ativar novamente os outros dois objetos que deixamos temporariamente escondidos Vamos agastar um pouquinho mais para que ele diminui um pouco a tela Tem uma coisa bem interessante pessoal, eu vou estar também editando tanto a esfera quanto a pirâmide Vocês podem ver que o ícone mudou, dizendo que agora são todos os objetos poligonais Vamos ver o seguinte, como é que eu posso, por exemplo, no caso do cupo Eu estar selecionando os pontos E para poder estar selecionando aqueles que eu bem entender Então vocês podem perceber aqui Que os cubos estão selecionados somente aqueles que eu clico em cima Só um ponto, certo? Ah, mas suponha que eu quero pegar todos os pontos do cubo Então como eu mostrei, eu venho aqui no retângulo e seleciono os cubos Os pontos do cubo, certo? Todos estão selecionados, certo? E tem uma opção aqui muito interessante pessoal Que quando você vai clicar no Select Que é Only Select Visible Element Ou seja, eu vou selecionar Quando tiver clicado aqui para estar selecionando essa opção Ativando que somente os elementos visíveis vão ser selecionados Certo? Então aqueles que não são visíveis não serão selecionados Então vamos mostrar Todos os pontos aqui foram selecionados E somente esse ponto aqui não foi selecionado Porque quando você viu Ele praticamente não está visível aqui na tela do monitor Porém, se eu desmarcar Todos os pontos serão visíveis Então A seleção dele aqui Pode ser tanto o retângulo, quanto o laço, quanto o polígono Eu vou selecionar aqui E todos, todos os pontos serão selecionados Como vocês podem perceber A mesma coisa Vamos estar fazendo com a esfera Certo? Eu vou estar selecionando Com o retângulo Ou com o laço, como for E vou clicar somente os pontos Selecionados Que eu quero que sejam visíveis Então Eu clico em toda a esfera E quando eu vou retâcionar Vocês vão perceber Que metade não foi selecionada Porque não está visível no monitor Então Eu volto aqui E Dou uma nova Função aqui Que eu estou vendo Então Eu vou somente desmarcar aqui Que eu quero que todos os pontos Sejam visíveis Então Eu vou clicar aqui novamente Eu vou estar rotacionando E vocês veem que todos os pontos Estão sendo visíveis agora Certo? A mesma coisa vamos fazer agora com A pirâmide Tá? Nas faces Vou estar selecionando aqui também Um retângulo Por exemplo Eu quero Que essa face somente Seja visível aqui Eu vou estar somente Selecionando As faces visíveis Aqui Opa Desculpa Aqui Pronto Somente A seleção das faces visíveis Vamos ver aqui Como é que fica Pronto Vou estar rotacionando Vocês percebem que a face Traz Não Aparece Certo? Então a gente volta E Vamos estar Colocando A seleção De todas As faces Desmarcando Desmarcando Aqui Bom Vocês podem perceber Que agora Estão Todas as faces Até mesmo Embaixo Certo? No caso Das arestas É o mesmo Processo Ok? Como eu tinha mostrado De pontos Aqui Vou mostrar também Agora de novo No cubo Só que com As arestas Certo? Aqui Então vou selecionar Aqui Cretangular Vou mostrar Todos os pontos Todas as arestas Desculpa Que serão Visíveis Quando eu deixo Desmarcado Aqui Vocês podem perceber Que está tudo Marcado Aqui Porque Eu deselecionei Para que eu visse Todas as arestas Visíveis E Não Somente Aquelas Que não estão Escondidas Se eu quiser Por exemplo Visualizar Somente As que estão Do lado Daqui Da Do monitor Vou estar Selecionando Podemos usar Até o laço No caso E vocês vão perceber Quando fizer a rotação Que é uma parte Que não foi Selecionada Por causa Da não ativação Dessa opção Certo? Então Essa é Uma breve Explicação Bem simples Bem básica Sobre Pontos Arestas E faces Nas próximas Video-aulas Vamos estar mostrando Um pouco Da função Estrude Que vamos utilizar Com as faces E Se tiver alguma dúvida Perante a isso Vocês podem estar Revisando A video-aula Ou enviando Alguma pergunta Que eu estarei Respondendo Ok? Para essa aula é só Até a próxima